Bom dia, Amanda! É o nosso segundo dia em Curitiba. O que a gente vai fazer agora? Tomar café. Nós vamos tomar café. Estamos só esperando a Bear. Acordou, Bear? Mas está um raio de sol. Eu tomei banho. Está de amarelo? Meu cabelo, meu cabelo não chegou direito. Olha lá o cumpadre lá. Aí está de potinha. Não, é tente. Está potente. Vamos descer tomar café? Vamos. 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 Cadê o chininho? O chininho está na toalete. Está lavando o celular. Eu estou aguardando isso, seis e pouca. Eu acordei mais tempo. Estou bem banho, mas eu acordei uma outra. O que não secou direito com o secador? Bom dia, Bear. Estou dando banho com o celular. Café, café. Pega isso para o tio, irmão. Queremos café. Queremos café. Do lado ou de cima? Aqui, olha. Aqui, olha. Daqui para o tio final. Aham, olha meu celular. Está tudo... Estava cebendo. Dança. Achei que eleИ lança. Tá com o cartão? Tô com o cartão. Olha aqui. Dois milhões. Vamos. Tô com o cartão. Vamos fazer mais fatia. Mas eu não agito já. A mão. Olha, deixa eu tirar uma foto. Lógico, é uma foto. Olha, tirar uma foto da família. É bem real. A Amanda foi tirar foto e ficou mostrando a lingui. Como é que fez? A Amanda tá pronta pra mãe a gente ir? Queria ir aonde hoje? Ela quer ir na piscina gelada. Tá chabendo a gente encarar. Você não tem manhã. Não, a gente vai na piscina de idade. Vamos subir a nossa carne. Tá chato? Pão preto. Ah, de pão preto. Um monte de linguiça e pão ainda. O irmão tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Pão de queijo misturado com ovo. Com linguiça, bacon, cebola. Tá chabelo. Começou o dia bem na sustância. Cabelo só no ovinho. E só de pensar, já. Que linguiça. Tem um presunto. Fazer um grelhado. Nosso segundo dia. Segundo dia feliz. Já tomamos café. Agora a Amanda tá fazendo amei. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Amanda com as maquiagens. Olha o nosso com a nossa. Nosso show de guloseia. Turma da Lu. Vai fazer o olho gatinho? Não, não tem. O olho gatinho. Vai fazer aqui um puxadinho assim? Tudo bem? Muita base. É o tutorial da Amanda de maquiagem para uma saída na manhã. A saída da manhã tá bem demorada. Eu tô branco. Jesus. Para de me tomar. Não, é atual make. Agora eu vou passar o pó. Cadê o pó? Não é esse aí? É da turma da Lu? Não é isso aqui? Tô pensando aqui. Ué, não sei. Tô pensando que eu sou a turma da Lu. Agora. Ai, eu não sei se é muito. Tá. Vai lá. Eu fico sem pó. Vai lá. Vai lá e pergunta se tá lá. Vai fazer bico de pato, não? Não. Vai fazer assim, ó. A mãe tem batom lá. Eu vou passar. Vai fazer um bloco, né? O time agradeceu o presidente americano Donald Trump por informações que impediram atentado durante o ano novo agora. Ai, vamos ver o que fazer, né? Ai, vocês compraram o creme da paixão. Deixa eu ver. Amanda terminou a make. Ai, que linda. Ficou suave. Ficou suave, ficou com um tom leve. Botou sombra? Coloquei. Não, quis fazer o olhinho de gatinho. Fazer as puxadas. E a tua mãe já fez a make, não? Já. Tá, o que que tu quer fazer hoje? Querer na piscina. Tu quer ir comer umas ostras hoje? Não, hoje não. Mal nós vamos vir. Não quer ir comer camarão? Não, camarão não. Camarão hoje não. O Alta, se a gente não for hoje no camarão, a gente se mata. Na verdade só tem hoje, alguém não abre. E nem quarto. Quarto a gente tá indo embora, Amanda. A gente tem mais três dias só. Olha o meu pé como é lindo. Não tá fedor nenhum, mentirosos. Eu passei creme e paixão nos pés. Tô nem aí. Vai ficar tipo fedorando creme e paixão. Eu vou encostar na tua boca, meu bonito. Aí eu queria pegar um batom aí pra eu passar ele. Vamos passar um batomzinho. Vamos passar um batomzinho. Não, sai daí. Isso aí parece um pinto. Vai pra você. Pinto pra ti. Tua mãe vai vir aqui? Seu pinto. Tua mãe vai vir aqui? Não. Vai deitar? O que a gente vai fazer agora, Amanda? A gente vai dar um passeio na praça. Não. Vamos dar uma volta na... Sim? O que é isso? Olha, a gente já tá louca, já tá amanhecendo. Tá com a chuva. Vamos lá tirar umas... Muitas fotos. Vamos lá tirar umas fotos. Vai na escada. Ah, eu quero ver. Vai na escada. Tchau. Eu vou ativar aqui. Eu vou ativar aqui. Por quê? Por quê? Obrigada que tu me fez eu ficar ali o tempo todo. Eu vou ficar aqui, ó. Eu não sei se pede. Para, Amanda. Ah, tu já acordou na pilha. Para ali, vai. Amanda tá chato, disse que não é que eu não quero que eu fico A tia e seus cães Agora a gente vai dar uma volta aqui por Curitiba, aqui no centro Vamos até a catedral lá, dar uma caminhada Aqui é a Universidade do Paraná Nosso hotel tá ali, do outro lado da rua O que tu acha, Amanda? Tá bonito o dia, né Belen? O dia tá bonito, o pessoal vendendo corrente roubada na frente da gente Tá bem fresquinho, tá uma delícia Muito bom a gente caminhando, as pessoas vendendo corrente roubada na frente da gente É uma delícia Achei que o Porto Alegre era complicado, mas aqui também é Uma correntinha leve Bom, a gente tá aqui, então a gente tá hospedado bem aqui na frente dessa praça Praça 15 de novembro, né? Vai comprar a tiara? Qual a tiara que valeu lá? Quero essa tiara Põe ela, deixa eu ver Isso aí quer dizer o que? Tem um gato ou tem o que? Um gato Um gatinho com mecha Olha o que ela faz Ah, ela tem brilhinho Escolheu? Qual tu vai levar? O marrom? Aonde que eles estão? Acho que eles fugiram da gente cansada Aonde que eles estão, senhora? Eu tô preocupada Aonde que eles estão? Não, fica preocupado, eles estão melhor do que a gente A gente tá se preparando para o almoço agora Porque a gente é muito chique Né, Amanda? A Amanda tá indo de unicórnio Tá de unicórnio ou não? Tá de ursa? É cachorrinho? O que que é isso aí? É um unicórnio Não é nada, isso é um gatinho É um gatinho Deixa eu ver o brilho da Zorininha Olha o que ele faz Ah, ela vê É escaminha O Alcho tá ali todo, todo Esperando a hora do almoço Pra gente ir Tu disse aonde eu venho? No rabo de peixe? Manda a querida tua mãe pra gente ir almoçar Nós vamos aonde? No camarão dourado Nós vamos de Ubi Vamos Se tiver a gente vai Com certeza Será que já estão prontos? Cadê a Bel? Tá ali, ó Não sai Como assim, Bel? Olha Ai, meu Deus, e agora? Que sofrência O que que a gente vai fazer? É? Agora, o que que a gente vai fazer? Meu Deus, eu não sei, Amanda E alemão, o que tá achando? Bom Bom? Tá gostando, Amanda? Muito Napolitana Napolitana Ah, tem um chatinho já Cheinho Cheinho Não viu? Manjando, manjando Napolitana Aqui Tem um camarão, né? É bom, né? É bom, né? Um, dois Não sou isso? Vou tomar um Napolitana Vou dar uma amenizada primeiro aqui Tá bom Tá matando a vontade a gente comer camarão Ó, alemão Camarão na boquinha, ó Não gostei disso, cara A gente merece tomar que seco Não está aqui, não Camarão dourado Eu acho que tá matando a vontade Cadê a Belta aqui? A Belta muito feliz Coloca pra dormir Quem anda as coisas e não tá prestando atenção? Quem tá achando, Amanda? A Amanda fez um Um sinal de mais Um zap zap, ó Hoje tá mais quente que ontem, né? Só pra deixar nosso registro do almoço Qual? A Belta só no oriental No oriental É pouquinho Mas Jesus amado Não, filho Eu como na minha Vai, Amanda Vai, Amanda, eu vou tentar te pegar Resgate a princesa A princesa do Egito A princesa do Egito A princesa de Mônaco Que bola A princesa da vila O Xuribaba E o pai dela e a mãe ainda não quiseram vir Eu tô no Na piscina Olha o Guilherme Ele tá no Nubilu Eu tô no Nubilu A profundidade é 1,60 A Amanda não consegue cair em pedra Ai Putz paria no céu Amanda, tu vai cair a novo Olha, Amanda O que tu quer fazer mais tarde? Não, tu vai nadar Fica aí Vai nadar Nada, Amanda Não, não quer nada E o Medrosa Não sou Medrosa É sim Ah, meu Deus Eu devo ter jogado o Camila da Cruz O teu pai e a tua mãe Tá lá no bordo mesmo Sim, e o processo aqui Me largaram o processinho Meus pezinhos delicados e lindos Olha Que pezinho lindo Olha que linda É feio Ah é, tu fica falando Vou botar o meu pé na tua boca Depois vai ver Depois vai me largar o pé na tua O meu pé na tua ponta nariz Esse teu peixe é fedorento, tem chulé Ah, imagina o teu Imagina o teu Ah, não joga água, guria Vai lá no espaço 5 sentidos Eu vou ali Eu vou ali 5 sentidos Quero na piscina O que tu quer fazer mais tarde? Quero Ir na piscina Ah, palhaçada Quer tomar café? Não vou tomar café Eu vou no shopping Então tá, né? Quero comprinhas Ah, tá, uma pessoa com posses é outra coisa Aham Que fosse de pobre É, quero rir Ah, sim Ah, sim Ah, sim Teu pai, teu pai só com cara Vai gastar Olha, eu vou lembrar você Nossa Que mergulho Ela e a mãe dela vão ficar com o dinheiro do pai dela Elas vão torrar tudo Elas vão torrar tudo mesmo, tia Eu só tô com uma aguinha Eu só tô com uma aguinha Deixa eu filmar a noz ali Abilu Cláudia Amanda, depois tu vai ficar no quarto de mamãe, né? Não Cláudia, acho que tem que mandar esse processo pro quarto, Cláudia Ô, Amanda Tu vai pra casa pro quarto de mamãe? Não Tu vai pro quarto de quem? Não Não Vai Meu, pelo amor de Deus, meu Vai 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 O que é que tu gosta hoje? Nosso segundo dia aqui no Curitiba O que é que tu gosta de ficar no nosso? Por causa que sei Porque tu gosta de cantar o Bilu O Bilu Eu tô no... Eu tô no... O Bilu Gente, eu tô fora aqui da água Tá 28 graus aqui em Curitiba Tá quente na rua Mas a água da piscina aqui do Norte É muito gelada Não dá pra entrar Eu entrei um pouco, mas tive que sair Não sei, bem aqueles dois Eu não tava aguentando Já teve um casal que veio aqui, hein Entraram na água E se mandaram Que disseram que a água tava muito fria Faça, Amanda Faça cara de louca Faça cabelo de louca dentro da água Não dá, não consegue, né Para aí Vai dar com a cabeça, hein Que boa seria Múbilo Múbilo Eu tô no...